Então, se você hoje, pessoal, só tem uma única renda em real, basicamente, você está tendo uma redução salarial e você não percebe, porque o real está perdendo valor, está perdendo poder de compra frente a outras moedas. Então, por isso que você vê os preços das coisas disparando, das verduras, soja, milho, todos esses produtos, eles são dolarizados, o custo é dolarizado. Então, você recebe em real, mas o preço até mesmo do combustível é dolarizado, tudo isso é cotado em dólar. Então, os preços, tudo sobe. Até os insumos para o agronegócio, para as fazendas, que vai plantar a comida que chega na sua casa, tudo é dolarizado. Então, você ganha apenas em real, mas está tudo ficando mais caro e o seu salário não acompanha. Ou seja, você está tendo uma redução salarial e não percebe. Significa que você está perdendo o poder de compra. Então, antes, alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nos cruzeiros, por exemplo, se você juntasse 3, 4 mil reais, você podia fazer uma viagem internacional. Hoje em dia, você não faz mais. Com 3, 4 mil reais, o máximo que você faz é, sei lá, pegar um avião para Fernando de Noronha. E olha lá, acho que nem isso hoje em dia mais. Então, só ilustrando para que vocês entendam que os navios trazem uma enorme possibilidade de você proteger os seus ganhos, proteger o seu futuro da desvalorização do real, mesmo que você queira morar no Brasil o resto da sua vida.